A torcida do Tino? Cadê a torcida do Popó? Vamos para a luta principal dessa noite. Luta principal. Décima luta da noite. Chamar o atleta do Correio Azul, Jorge El Tino. A teoria do Correio Branco. A teoria do Correio Branco. Vamos! Vamos em volta para o nosso desafiante. A teoria do Correio Branco. A teoria do Correio Branco. E o atleta do Correio Verdeiro. Senhoras e senhores, eu quero chamar para vocês. Com aquela honora salva de palmas. O nosso tetra campeão mundial. E tetra campeão do Fight Music Show com vocês. Acerino Popó Feita! Amém! . 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 Amém. 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 E nós vamos parar a convicção Antes dessa E com você e o nosso Que é o 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 Senhor Não precisa você hoje Não precisa você hoje Pessoal, muito, muito obrigado Mais uma vez Eu não quero De quase 50 lutas Nunca decepcionem vocês Eu não pego ele Eu não pego ele Eu não pego Eu não pego Duro, sim, seguro Você nunca me viu Vamos lá tão duro Seguro Seguro, sim, eu não pego ele Vamos lá Você vai depois falar comigo Para ir para a brasa A abracão Nunca tomassem o amor na cabeça Eu não pego ele Eu não pego ele Que tudo o que eu estou dizendo agora O que eu estou dizendo agora Senhoras e senhores de São Paulo Uma salva em palmas Para a luta principal É a salva O que eu estou dizendo agora Eu vou falar as considerações Aos anos do município, os felinos do município, o programa que sempre ficou no nosso programa agora da nossa previsão, mais de 6 mil clientes transborda assistindo, mais respeitado pelo que, apesar de imprimir nada nesse tempo.